Hoje eu decidi Me fazer feliz Pra ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa O seu amor não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não pesca Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida Vem me deixe em paz Não me procure mais Não me procure mais Você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Duvido que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Tomara que ele nunca faça o que você me fez Tomara que ele nunca faça o que você me fez Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida mas me deixe em paz Não me procure mais Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida vai me deixe em paz Não me procure mais Oi, só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta Deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não me esqueça depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não deixe mais ligar pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça por favor Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Tenente os arquivos do computador Se não adianta Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Oi, só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Não sou mais seu ponto de partida Não há melhor remédio pro mal de amor Me esqueça por favor Me esqueça por favor Não há melhor remédio pro mal de amor 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 Perdeu a chance de construir um lar Não há melhor remédio pro mal de amor Diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirá-la fora e não poder postar Sonhar e não poder subir no altar Não me leve a mal, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, se tá gostando de ser a outra E aí, se tá gostando de ser o que me fez de trouxa No couro certo pelo dubitoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça Que me tinha mais sem graça Olha, pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirá-la fora e não poder postar Sonhar e não poder subir no altar Não me leve a mal, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, se tá gostando de ser a outra E aí, se tá gostando de ser a outra E aí, se tá gostando de ser a outra E aí, se tava achando que me fez de trouxa Trocou certo pelo dubitoso Era a princesa, agora é o povo Está sendo feita de falhaça Que vivia mais sem graça E aí, vê? Cê tá gostando de ser a outra E aí, vê? Tava achando que me fez se trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era a princesa, agora é o povo Está sendo feita de falhaça Que vivia mais sem graça Pela vez Como é que cancela Aquela ligação Que me deixou sequelas Depois que atendeu eu perdi a razão Não era sua voz que atendeu do outro lado Quando percebi seu novo namorado E o outro lado da cama já estava ocupado E aí, já era Como é que cancela? Como é que cancela? Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Não era sua voz que atendeu do outro lado Quando percebi seu novo namorado E o outro lado da cama E o outro lado da cama já estava ocupado E aí, já era Como é que cancela? Como é que cancela? Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu A vida dela, o desconhecido, agora sou eu Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura E meu desejo quer você agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem 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 Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura E meu desejo quer você agora 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 Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora 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 Bilu, 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 quando estou em seu abraço Turma conta um rei de sangue azul Coloca a sua boca em mim e faz Bilu, 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 sem você não chego a lugar nenhum Meu bilu, 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 vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto um rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz e faz Bilu, 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 quando estou em seu abraço Turma conta um rei de sangue azul Coloca a sua boca em mim e faz Bilu, 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 se você não chego a lugar nenhum Meu bilu, 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 vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu Meu bilu, 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 bilu Se eu conhecesse a palma da minha mão Contanto que eu te conheço Deve tá deitada com a TV ligada olhando o celular Só pra te provar Sei que toda hora olha a nossa conversa Eu também tô nessa E quem vai tomar A decisão de começar a digitar Tá se enganando Enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pablo? Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pablo? Luzinha pra cima, vem! Deixa de caô Deixa de caô Enganando, enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pablo? Deixa de caô Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pablo? Deixa de caô Deixa de caô Deixa de caô Deixa de caô Oi Só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar aqui, a porta está aberta Deixa encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça, depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não deixe mais, liga pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Oi, só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas não deixe na sala, perto da TV Pode entrar aqui, a porta está aberta, deixa encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça, depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não deixe mais, liga pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Me esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Não há melhor remédio pro mal de amor Oh, 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 oh